O Brasil em Dia está de volta com um tema estratégico para o país, educação. E como você lembrou no final do bloco anterior, Ana, hoje é o dia mundial da alfabetização. O governo federal iniciou em junho o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. É, Roberto, o objetivo dessa política pública é garantir o direito à alfabetização de todas as crianças no país. Na verdade, são 16 milhões de crianças até 2026. Olha só. A alfabetização é a base da educação que ajuda as pessoas a desenvolver a leitura, a escrita, a comunicação, as ideias e os pensamentos. O ideal é que ocorra até o terceiro ano do ensino fundamental, quando os estudantes têm até nove anos de idade. Mas os desafios dessa fase são muitos. Passam pelas diferentes realidades, potencialidades e fragilidades no sistema de ensino. A pesquisa Alfabetiza Brasil, uma parceria do MEC e INEP, aponta que apenas quatro em cada dez crianças do segundo ano do ensino fundamental estavam alfabetizadas no país em 2021. E para mudar essa realidade, o governo federal, que tem a alfabetização como uma de suas prioridades, criou em junho deste ano o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, que é desenvolvido com a colaboração entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios. A política veio para garantir que 100% das crianças brasileiras estejam alfabetizadas ao final do segundo ano do ensino fundamental, além de recomposição das aprendizagens das crianças matriculadas no terceiro, quarto e quinto anos afetadas pela pandemia. A expectativa é beneficiar cerca de 16 milhões de crianças em 276 mil escolas públicas em todo o país. Nós já temos 100% das adesões dos estados e 96% da adesão nos municípios já. O Ministério da Educação vai investir um bilhão de reais só neste ano e mais dois bilhões durante os próximos três anos para a melhoria e expansão da infraestrutura física e pedagógica em todo o Brasil. No compromisso, nós já garantimos formação para os nossos professores, material complementar para apoiar processos de alfabetização, terceiros, quartos e quintos anos e também uma mini biblioteca para todas as salas de primeiro ao quinto ano para apoiar esses processos de alfabetização também nessa fase da consolidação. E nesta sexta-feira, o ministro da Educação, em uma rede social, falou sobre a importância do Dia Mundial da Alfabetização. A alfabetização é mais que um direito, é a base, é o caminho para enfrentarmos as altas distorções de idade séria que nós temos no país. Garantir que nossas crianças estejam alfabetizadas é enfrentar os altos índices de abandono e evasão escolar, contribuindo para que nossos estudantes persistam ao longo de sua trajetória escolar e assim possam sonhar com melhores oportunidades por meio da educação. Música Música